Professor Alex, da ELECNOR, chegamos ao final do curso, todo mundo certificado. Você falou que é uma nova esperança, um novo passo para o futuro profissional de cada um, professor. Boa noite, realmente chegamos à etapa final e a etapa de início, propriamente dita, já foi dada. Agora é a gente lutar para conseguir colocar esses meninos no local devido deles, que é o local de trabalho. E aqui a gente encerra a nossa participação com o sentimento do nosso dever cumprido, da experiência que nós tivemos nessa região, uma região belíssima, uma região acolhedora, onde deixamos o nosso legado, com novos parceiros, apoio incondicional do nosso prefeito, Zé Ulisses, quando a prefeitura nos acolheu muito bem, não mediu esforços para que esse evento acontecesse. Esse evento não só a festa de confraternização final, mas sim a festa de início, até chegarmos a colher os frutos que nós plantamos há 35 dias atrás. Então são novos profissionais que serão inseridos no mercado de trabalho, ou seja, 44 novos profissionais capacitados, que nós vamos deixando aqui com a esperança de que se enquadrem o mais rápido possível para que sejam absorvidos no mercado de trabalho, tanto da ELECNO como dos nossos parceiros e para as regiões circunvizinhas.